Na cidade de Manhuaçu, permanece em estado grave no Hospital Cesar Leite a ciclista que caiu na BR-262 próximo ao Distrito de Realeza e em seguida foi atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu na última sexta-feira, dia 12. Arlete Santos pedalou até o aeroporto em Santo Amaro de Minas e no retorno ao passar pelo Distrito de Realeza, ela se desequilibrou, foi atropelada e socorrida e levada para o hospital.